Música Olha, as obras principais de infraestrutura de uma cidade, elas ficam enterradas que são as obras de água, esgoto, galerias de águas pluviais e isso daí demanda um valor de verba muito grande mas como elas ficam enterradas, ou os políticos, governantes não gostam de fazê-las porque não aparecem, mas elas são primordiais portanto nós devemos cobrar de todo governante essas obras contra enchentes, qualidade da água, recolhimento e tratamento de todo esgoto domiciliar e industrial Música